Se você cansou do Ibromation, você cansou de não saber como utilizar o Mene, então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar. O Mene significa tanto muitos quanto muitas. Isso significa que você vai utilizar ele antes dos substantivos que são contáveis, isso significa que são seres, coisas, objetos que você pode contar, que tem uma independência e é um ser. Outra coisa que você precisa também saber é que o Mene é utilizado antes no plural, então você não fala o Mene com a palavra depois no singular. Então, lembrando que você vai usar para coisas contáveis, lembre-se que você depois tem que falar a palavra no plural e não vai fazer diferença entre masculino e feminino. Como, por exemplo, eu posso falar a frase I have many brothers, para falar que eu tenho muitos irmãos. E também eu posso falar uma outra frase, como, por exemplo, I don't have many sisters, para falar que eu não tenho muitas irmãs. Utilizando o Mene, então, antes de um substantivo, no plural, indiferente se é masculino ou feminino. Lembrando-se que é assim porque são contáveis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa que é a diferença. Caso ficou alguma dúvida, não deixem de perguntar nos comentários, por gentileza, de se inscrever e dar uma partida. É muito importante, que aí faz com que eu também entenda que esse conteúdo é relevante e eu também saiba que vocês estão gostando e apreciando o conteúdo. O vídeo vai ficando por aqui e... Vocês estão ouvidos se não ativos? Eu acho que estão com dificuldade, não? Para poder entender mesmo. Eu já volto, o vídeo já acabou. Eu já volto, o vídeo já acabou.